A superintendente regional de ensino, Landislene Gomes, falou sobre a retomada das aulas na rede estadual em meio à pandemia do novo coronavírus. Ela explicou como está sendo feita a entrega dos materiais em Caratinga e todos os distritos e cidades que pertencem à superintendência. Os nossos diretores mapearam todos os alunos das suas escolas e assim atendendo toda a rede, toda a nossa rede estadual que faz parte da nossa jurisdição. Com este mapeamento foi detectado qual o aluno que teria condição de estar tendo essas aulas de forma virtual, o aluno que tinha disponibilidade do celular e da internet em casa e aquele aluno que não tem essa disponibilidade e que estaria precisando deste material impresso. Assim, nós podemos dizer hoje que ao longo da semana ainda faremos entregas, mas as entregas maiores estão terminando hoje, que era a nossa proposta. A gente acredita em uma média de 40% de alunos que estão sendo atendidos com material impresso. Por quê? Todos esses 40% não têm internet? Não, porque nós também estamos colocando dentro dessa porcentagem aqueles alunos especiais, alunos de baixa visão, alunos que contam com professor de apoio, com professor intérprete de Libra. Para todos esses alunos, nós fizemos o material, o material foi adaptado para atendê-los. Então, eles também entram aí nessa porcentagem. E vale ressaltar que todas, todas as nossas escolas estão fechadas e que nenhum pai, nenhum pai, tenha necessidade de ir até a escola em busca deste material. Pode aguardar em casa, porque se o seu filho não tem a internet e não tem o celular, que dê condições para ele poder estudar de forma virtual, ou se não tem acesso à rede Minas, ou não tem como entrar no aplicativo Conexão Escola, o diretor da escola vai estar entregando este material na sua casa, ou através de um motoboy, ou através de um carro que está fazendo a entrega, ou através do serviço postal, ou através de um carro oficial da superintendência, que nós também colocamos todos os carros da SRE à disposição das escolas para auxiliar nessas entregas, ou através do caminhão de leite que passa ali na comunidade. Também nós estamos contando com o apoio da polícia militar, de agente comunitário de saúde, das pastorais, de líderes comunitários. De qualquer forma, o que a gente quer dizer? Que não há necessidade de sair de casa em busca desse material. A diretora educacional da superintendência de ensino, Simone Correia, falou sobre o momento de adaptação, tanto para alunos quanto para professores e diretores. Simone esclareceu em quais plataformas serão transmitidas as aulas online e destacou que cada diretor terá autonomia dentro das diretrizes da Secretaria de Educação para organizar a melhor forma de atender sua comunidade escolar. Nós percebemos que esse trabalho de atividades não presenciais com os estudantes é um desafio para todos nós. Para nós da superintendência, para os diretores, para os especialistas em educação básica e também para os professores. que é uma situação que nós somos chamados a nos reinventar, a fazer algo que é diferente daquilo que a gente sempre fazia. Os três eixos que a Secretaria propôs, que é o plano de estudo tutorado, o programa Se Liga na Educação e o APP Conexão Escola, o professor precisa se apropriar desses planos de estudo tutorado, fazer uma análise deles, encaminhar para os estudantes e, a partir daí, fazer um contato afetivo também com esses estudantes. Porque nós sabemos que é um desafio para os estudantes perderem, de uma certa maneira, o contato com o espaço escolar. Em muitas comunidades, a escola é a referência para esses estudantes. É ali que eles se encontram, que eles se divertem, que eles compartilham as ideias, seus sonhos, seus medos. Então, esse momento também é um momento difícil, que é um pouco solitário. Então, o professor é chamado a esse momento a reacender, de uma forma diferente, através das tecnologias, esse contato afetivo com os alunos, com os estudantes. E a gente tem recebido aqui na Superintendência de Caratinga muitos vídeos de professores que, de maneira livre, própria, entram em contato com seus estudantes, com vídeos afetivos, dizendo para eles que estão sentindo falta desse encontro na escola. Isso é muito importante, porque é importante que os estudantes percebam e sintam que, quando a gente voltar às atividades presenciais, a escola estará de porta aberta. Ele é importante no ambiente escolar. Você, estudante, nós estaremos aguardando você lá. E os professores também sentem falta desse contato. Simone ainda explicou sobre os procedimentos para novas matrículas e transferências neste momento em que as escolas estão fechadas. Nós queremos também dizer que a escola está fechada. Mas, caso você necessite de uma transferência, de uma matrícula, é importante que você entre em contato com a Superintendência Regional de Ensino através do e-mail sre.caratinga.diri.educacão.mg.gov.br, porque as escolas não estão atendendo presencialmente. Então, caso você necessite de transferência ou de solicitar uma matrícula, você vai encaminhar todos os documentos para esse e-mail e a gente volta a entrar em contato com você. Também, qualquer outra documentação que você necessite, é importante que você entre em contato com a Superintendência. Caso você não consiga acessar o e-mail, você pode fazer essa solicitação através do protocolo da Superintendência. Traga esse pedido, protocolo aqui, que a gente volta a entrar em contato com vocês.